E antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo. Isso não me ajuda demais, tá? Bom vídeo! Viu a nova duplinha Nami Brand Bot? Um acende e outro apaga, né? É, assim, faz sentido. Não, tem que ter que combinar. Tem trecho de saqueador ou não, né? Tem saqueador ou não. Nem glacial. Tem dragão ou não, né? Tem zumbi? Tem, tem dragão, tem dragão. Tem? Tem, a chinesa, né? Não é o dragão... Ah, é, é, não é o dragão roxo. Laterna dragônica, né? É, mas aí... É tão bom quando você sabe pra onde o Draven vai, sabe? Porque ele marcou no chão, é. Saiu um boneco, eu joguei uma vez e me deu dor de cabeça jogar, foi Draven. Nossa, que péssimo, 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 péssimo. Diga que eu tô com diversas e vigorantes, diga que eu tô diversas, tô sim. Tem dois campeões que eu tenho agonia de jogar. É Draven e Zery. Porque a Zery eu não posso ficar mirando na lógica. Porque se eu mirar na lógica, ela insta da hit. E Draven porque, né? E você tem esse costume, né? De ficar travando, né? É. E de Zery não dá pra fazer isso. Porque senão você, né? Ele flechou? Mas não se tomou. Ele... Já que eu nem sei. Ah, já não usou Rio. É, alguém vai usar alguma soma. Vou pegar essa que eu tô mais ficando. Tá bom. Tá fumando ainda. É porque a gente tá numa lane mais... Uma lane mais safe. Porque essa agenda gastando esse tornado por nada. Ó, cuidado aqui. Eu não peguei o quê sem querer. Tá. Esse aqui dava. Acho que eles vão para a compra da Poucos, né? Que nem da dano. É. Eles tão sem mana, né? Mas você também tá com pouca. Eu tenho mana pra um combo aqui. Só que eu tenho que pegar o quê primeiro? Não, não. Deixa eu falar. Mas se eu pôr duas vezes, a segunda, pelo menos. Foi. Ó, se você pegar eles, eu bato, eu acho. Tem um dano, já. Peguei a Jana. Pumbeu o Draven ali. Olha, assim. Eu acho que só pelos testes que a gente tá fazendo, o Draven parece bom, a PC. Tem um dano base alto, você dá pra ser o combo certinho. Eu acho que o problema é minha mana. Mas resolveram isso nesse patch, né? Ué, deram um buff lá. Matou. Matou. Matou no Cometa. Ele chegou a flechar? Flechou, ele flechou. Eu acho que eu chamo esse cara, porque ele flechou. Não, eu acho que foi no Cometa. Ele tem alguma passiva, não tem, não? Ah, chat. Entendi por que o Brand não é tão bom assim no Adrift. No LoL PC, ele tem uma mecânica que quando ele mata um alvo incandescente, ele recupera a mana. Aqui não. Não tem isso aqui no Adrift. Não tem. Agora que eu vi. Ó, o Q dá isso aqui. Isso aqui, isso aqui. Isso aqui, isso aqui. É a passiva, ó. Incandescente, dando mágico, explode, pá. Não tem essa passiva aqui no Adrift. No LoL PC, ele tem, eu acho. Eu acho que isso aqui vai ser o coração congelado mais fácil que eu fiz na minha vida. Peguei, tá? Hum, mentira. O povo speed desse boneco, né? Tipo assim, pensa comigo, ó. Compara o Brand Mid com o APC. Ele vai ter setup pra dar skill dele, que é meio range baixo. E a ult dele vai sempre ter vários alvos. Tem gente aqui, tem gente aqui, tem gente aqui, tem gente aqui. Parece bom. E tinha uma fruta aqui. E pra ele ter agressivado assim, olha ali. Eu acho que a gente ganha agora, inclusive. Tá, eu tenho flash, eu acho que ele não. Tá, eu tenho flash. Tá, eu tenho flash. Tá, eu tenho flash. Safe. Eu não tô aí, mas o driver também não tá. Pô, mas eu arrastei o... Nossa. Faltou o Ignite. Ou não. Tentei, tentei dar kill pra ele, mas... Eu vi essa espera, não sei se eu tô pra dar esse último hit. Fofo. Nossa, ela esperou ele parar pra faltar e o... Jogou bem, jogou bem, jogou bem. Cheguei aqui de novo, mas acho que não tem follow-up, né? Tem um aralto aqui ainda. Tem um aralto aqui ainda. Tem um aralto aqui ainda. Tá, já tá saindo dois tornados. Eles apareceram, eu vou flashar, viu? Tá bom. Não, eles estão seis. Deixa pra lá. Já voltou algum tornado. Se você pegar o kill embaixo da torre, acho que eu mato. Mata? Mato. Ou não mato. Ou não mato. Eu confio em você, você mentiu pra mim. Vai pegar de novo. Dá uma segunda chance. Eu falei que matava. Não matou. E agora a gente morre. Ai, a Lux mata. A Lux mata. Como eu não matei? A Jana Tanque é. Ah, ela pôs. Olha a bota da Jana pra citar uma. Ah, tá. Mas realmente foi exatamente isso que você deixou lá vir. Vocês não olham. Foi exatamente isso. Bota de MR é muito chitada, velho. Olha isso, cara. E ela ainda dá vida a mais, tá ligado? É uma bota só muito roubada. É porque não dava pra fazer bota de MR nesse jogo, né? Mas... Eu queria, eu queria. O que é isso? Oxe. Meu Deus. Ah, vou com isso aqui. Escuta a K, o Lux e o Garenbote e os irmões aí. Joga de suma em mid. Será? Acabei de dar. Tá bom. Qual que é a bota de tank? Coração de aço... E é isso. E ser feliz. Entendi. E grasp. Grasp o quê? É gelinho. Só que é suporte, né? Uhum. Uhum. Chega naquilo. Eu acho que ela mata. Vai matar na gente básica? Na minha cabeça, você era o Lux por uma cidade, foi mal. Matei. Ah, já não. Mano, dá. Essa Lux, ela não erra ult. É impossível. Ela está programada a acertar todas as ult globais, mano. Meu Deus. Já é a quinta aqui, o dela na ult. Ha-ha. Você morrendo porque riu. Bom, nem sei se morre. Ah, ele seria lindo. Ah, eu queria usar ela de pezinho. Droga. Mas seria lindo. Manterninha, pode entrar. Hum, tentei. Estava em CD. Ah. Não me mata, não, pai. Está louco? Matou? Não dá, né? Caramba. Vamos. Já estava chorando para a volta de MR de novo. Ai, essa volta é roubada, velho. Nossa, foi muito rápido. Por essa você não esperava também, né? Também não. Peguei, tá? Incrível, ele nunca pega quando fala isso. Não, mas eu peguei. Aqui. Sorte, né? Essa parte aí não... Nossa, quanta alma. Eu não estou pegando nenhuma. Mano. Vamos. Brown de grespi, dá bom. Dog O Brown ele não tem uma runa pra chamar de dele Então acho que qualquer runa dá bom Se for desatrocutar Qualquer runa dá ruim Melhor Agora eu acho que grass é meu meme Eu iria de gelinho mesmo O Pilo Ele comentou de um brown De impacto gradual Fui eu E sim É uma das que eu mais gostei Mas também É só porque não tem outra É então Tem mais algum campeão que não tem uma runa pra chamar de dele? Não Só o Brown Meu Deus morri Posso tomar insta kill do Kha'Zix Monalux Morreu Aqui eu tá Muito cuidado Ok Que pena Que pena Obrigado. Obrigado. Tem a Cale também, né? Que você pode fazer o que for. Quando ela vai fazer Tempestas... O que leva vocês a crer que... Mata Crackers é melhor que PTA, gente. É, eu também não entendi, não. Mas assim, no meu caso, a dúvida é genuína. Pra mim, eu li a runa e só acho melhor. Ó, vamos lá. Vantagens do... Do PTA, do Mata Crackers. Você pode dar dois hits num cara e um no outro e proca. Vantagens do Mata Crackers. Não tem cooldown. Vantagens do PTA. Se você der cinco hits, você vai ativar o PTA uma vez. E vai dar dois hits que vão dar 3 damage. Então você não precisa dar, tipo, três, seis, nove, doze hits. Você pode dar, tipo, cinco... Nove... Cinco, sete, onze... Que você ativa a runa, porque é no hit básico. Amplifica o dano de todas as suas habilidades. E que o alvo sofre no geral. Só que eu vejo muita gente falando Nossa, só queria matar aquele voto. Gente, assim... Pode ser pior em alguns casos. Mas não é como se o PTA fosse ruim, tá ligado? É bom. É ruim não. Para o amigo da Lux. Fala pra ele que ele jogou bem. A Kayu deu dois mil de dano com essa runa aqui. O Action deu mil. O Draven deu quinhentos. Porque ele nem bateu direito, coitado. É boa, pô. É ruim não. O cara, o Draven só conseguiu... O Draven só conseguiu ativar seis vezes a runa. Então, você tem noção que ele só conseguiu dar 18 auto-ataques seguidos?